Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo ok? Tudo maravilha? Bacana por aí, meu povo! No pensamento positivo, na fé, como o Fran sempre fala, como temos que levar, como tem que ser, meu povo lindo, que tudo vai o quê? Melhorar! E é assim que tem que ser, meu povo, é assim que temos que levar, meu povo! Mas vamos que vamos, Fran, convido a vocês aqui, meu povo! É o tour dos produtinhos aí de cabelos da Fran, já vi, é perfume, meu povo lindo! Olha pra aqui, olha pra aqui, deixa a Fran sair aqui, menina! São produtinhos maras, meu povo! Produtinhos aí são xampu, são máscara, são levinhos aí, decondicionadores, olhos aí também para o cabelo, meu povo! Que maravilha! O povo diz assim, Fran, mas teu cabelo tá ficando bonito, tá no projeto Rapunzel, mulher, tratando esse cabelo, mas tá bonito porque você só usa a linha profissional também, né? Eu falei, não, meu povo! Fran não só usa produtos profissionais, não, meu povo! Certo que com os produtos profissionais corresponde mais o bichinho aqui, né? Cabelo é vida, né? Então ele responde mais rapidamente, meu povo! Como a Fran usa aí xampu com sulfato, xampu sem sulfato, usa xampu com petrolato, sem petrolato, com parabéns, sem parabéns, com sal, sem sal, Fran usa de todo... O meu cabelo gosta de todos os produtinhos, dos mais caros aos mais baratos, meu povo! É! Os mais caros aos mais baratinhos, não tem isso não! Agora, o que ele é acostumado é assim, como eu lavo meu cabelo em dois dias, né? Se eu lavar com um xampu, meu povo, por exemplo, em um dia, quando for depois de dois dias pra lavar de novo, eu tenho que lavar, aí fazer um rodízio de xampu, porque aí ele já não fica bonito quando eu lavo. Se eu lavar, repetir o mesmo xampu, então eu faço rodízio, porque quando eu volto naquele que eu lavei naquele primeiro dia, então já deu um tempo legal, um tempo bom. Menina, menina, nós vamos fazer esse... Tu pode mostrar alguns produtinhos, muitos já acabaram aqui, muitos já terminaram, já acabou, e só tem que repor sempre, porque eu lavo aí o cabelo, é dois em dois dias, então haja xampu, haja máscara, haja levinha, haja condicionador, haja aí, né? Olhos também, pra finalizadores aí também, pro cabelo, meu povo! Mas vamos que vamos, mas menina, menino, tu ainda não é inscrito no meu canal, vocês não são, eu que menina, não me digam uma coisa dessa. Se inscreva, meu povo, ativa aquele sininho maravilhoso, joinha maravilhoso aí, certo? Para aí receber as notificações, me ajude também na divulgação do vídeo e me siga no Instagram. Mas vamos que vamos, porque eu vou mostrar, começar logo pelo xampu, né? E aqui, pra eu estar tudo na frente aqui do xampu, menina, tomando a câmera toda. Mas a gente vai, a gente segue. Meu povo, como eu disse pra vocês, eu uso dos mais baratos aos mais caros, comigo não tem isso não, o cabelo combina com tudo. Agora, o que tem que fazer é o rodízio, como eu tô falando pra vocês, e se eu lavar em um dia, no outro dia já não fica igual a mim. Olha, eu uso aqui, olha que maravilha também, que eu uso aqui. Meu povo, tio Nátio, olha que maravilha, de mel, cabelos aqui, meu povo lindo, aqui, mais encorpados, cabelos mais volumosos aqui, certo? Xampu anti-queda, engrossador de mel, amo demais, meu bichinho já tá pouquinho, ó. Olha pra aqui como ele é, maravilhoso, olha, olha pra aqui. Aí vamos se postar, eu lavar em um dia com esse aqui, no outro dia. Quando eu já venho com esse aqui, eu já tenho que vir com outro. Que se eu repetir novamente, o bichinho diz assim, ó, não gostou, não gostou, não ficou bom. Ó, meu povo, o xampu também aqui da Nativa Spa de Ameixa, do Boticário, também maravilhoso, fazendo parte aqui do tour, dos produtinhos de cabelo da Fran. Uso de tudo, como eu já falei pra vocês, essa linha também, suave, detox, refrescante, maravilhoso. Use, uso mesmo, meu povo. Use esse aqui também, xampu anti-caspa, tratamento capilar, aqui o legítimo aqui, o xampu da Gota Dourada, frangosta demais, o cabelo de frangosta demais, desse xampu. Tem a linha Ciage também, meu povo profissional, não falo pra vocês. A linha Profissional aqui, né, maravilhosa, que é o Liso Intenso, duas vezes mais lisos e o bloqueio do frizz. Uso aqui, tenho também da linha Ciage aqui, o Combate o Frizz. Xampu também, maravilhoso. Tem também, meu povo lindo aqui também, ó, de coco, nutrição e reparação, ritual de reparação com óleo de coco e cúrcuma. Esse aqui, o cabelo da Fran, ama demais. Tá dando pra ver aí, meu povo? Já mostrei esse aqui, não foi? Esse aqui também, da linha Ciage da Eudora, da Eudora, da linha Ciage da Eudora. Vai, Fran, aqui, nutriouro poderoso, maravilhoso. Tá pegando aí, meu povo, ó, pra que brilho extremo da Pantene, brilho extremo da Pantene. O cabelo fica um brilho certo aqui, maravilhoso. Mesmo que seja mais simples, não seja aquela linha de tratamento como esse daqui, o que eu tô mostrando da Eudora. Mas é bom também. Certo que o cabelo meu, ele responde melhor, né, quando tem o tratamento. Esse é o Nutri Rosé, que é o lançamento aí, da Eudora, maravilhoso. Aqui, né, tem, tinha outros, mas aí já acabou e Fran se vai reparação também. Agora vamos de condicionador da linha Ciage, olha pra aqui. Olha pra aqui, condicionador da Eudora também, da linha Ciage, combate o frizz, condicionador, beleza? Condicionador aqui, Nutri Ouro, também maravilhoso. Tem o condicionador também, o Nutri Rosé, que é o lançamento da Eudora, mina, que maravilha, que coisa maravilhosa. O Liz Intenso, da linha Ciage aqui, condicionador Liz Intenso, poderoso. Tem esse condicionador também da linha Suave, Naturals, ó, Naturals. Eita, coisa boa, maravilhoso, de mel. Tem esse aqui, meu povo, matizador 3D da gota dourada, que é um black, aqui essa cor, né, super black aqui, que deixa aqui, ó. Ó, lama negra e depantenol, deixa o cabelo da Franca onde eu sempre ligo. Quero dar aquele grau, aquele brilho no cabelo geral todo também, aquele brilho, aquele potenciar-se, ficar bem escuro, bem negro, bem preto o cabelo, aquele brilho. Eu uso muito esse aqui, esse aqui é um condicionador aí, Fran. Lava o cabelo normal e pega e coloca ele, né, como um condicionador e fica 20 minutinhos. Depois retira o cabelo, fica trincando de bom, fica aquele brilho maravilhoso, esplendoroso. E vamos de máscara, menina! Tá pegando aí, meu povo, tá dando aí pra pegar aí direitinho? É, coisa boa, Fran usa de tudo. Agora essas linhas mais simples aqui, olha que coisa, ó, Dr. Hissino da Novex. Aqui essas máscaras também da Dr. Hissino da Novex. Aqui, esses aqui, né, mais simplesinho, então Fran usa muito como, assim, receitas caseiras, certo? De cabelo, aí eu faço o quê? Todas as misturinhas, esse aqui é de abacate, óleo de abacate da Novex, então eu faço misturas e tudo com óleos para potencializar as máscaras como produtinhos, receitinhas de caseira, que Fran usa muito, menina, é! É, então aí eu faço aquelas misturas, certo? Que eu gosto mais da linha profissional, porque fica menos tempo, certo? E Fran não tem muito tempo aí pra ficar no cabelo, certo? Então as linhas mais profissionais, vamos mostrar pra vocês, fica aí cinco minutos e o negócio trincar de bom do jeito que eu amo, do jeito que Fran gosta, certo? Mas só que o cabelo de Fran também gosta das receitinhas caseiras, ó! Novex também na área, reposição de massa, poderoso aqui, esse creme de tratamento ultra profundo, regenera aqui, maravilha! Coisa poderosa! Então eu gosto muito de fazer as misturinhas, esses daqui da escala também, café verde, olha que cheiro, olha! Que delícia, meu povo, café verde! Já tem isso aqui, você tem? Me diga e me conte, café verde! Aqui e o Cuba, eita, que maravilha! Da escala Brasil, coisa poderosa! Essa aqui também é da linha Match, aqui brilho extremo, uma máscara poderosa do Boticário, maravilhoso! E tem também as máscaras aqui, ó! A Nutri Rosé, que é o lançamento da Eudora, poderoso! A máscara também, Nutri Ouro, aqui são as linhas profissionais da Eudora, aqui o liso, intenso, das linhas profissionais! E vamos com os levinhos aqui, que eu tenho esse defrisante, que são os termoativos aqui, óleo de argã, né? Poderoso! Tem esse também, da Novex, né? Salão blindagem também, que são os termoativos, que Fran gosta demais de usar uma prancha, usar também aqui, ó! Meu povo lindo! Nutri Rosé, aqui os levinhos aqui, certo? Que são aqui, é... Termoativado para proteção do cabelo, né? Protetor térmico contra aí chapinha e secador, esse é o Nutri Ouro, esse foi o Nutri Rosé, que eu mostrei pra vocês! Levinho, aqui também, linhas intenso também, da linha profissional! E vamos que vamos, que Fran também gosta de retocar o cabelo com esse maravilhoso natuco, que é a cor de Fran, é o preto azul, lá tem duas aqui já prontas, né? Pra... Aí tem a base de água, tem... Tem resenha no canal aí, maravilhosa, mostrando o Fran pintando aí a raiz, ó, como fica aí maravilhosa, ó! Sem um fiozinho branco, maravilha, fica uma maravilha, belezura! Tem também reparador de pontas também, esse aqui, pode usar aqui, ó, proteção térmica também, da Eudora, esse maravilhoso da Instance, é de Eudora, pode usar também, você pode passar e aí usar sua prancha, usar também, né? O seu secador, né? A gente que usa muita quintura, muito secador, tem esse também aqui, liso marroquinho da Garnier Frutis, que é maravilhoso, você pode passar também, é protetor térmico também, E usar seu secador e sua prancha também, que fica maravilhoso! Tem esses aqui da linha Midi, esses aqui, né? Tem proteção térmica também, óleo de argã também, poderoso! Esse daqui não tem proteção térmica não, é só um reparador de pontas, que eu comprei até na farmácia. Tem esse aqui também, seda, seda aqui, das blogueiras aqui, o Boom Transição, né? Para pentear também, eu gosto bastante também desse, encorpa também um pouco as pontas, não deixa aquelas pontas totalmente esfigadas, é maravilhoso, meu povo! E aqui é a tour com os produtinhos da Fran, vocês gostaram aí, meu povo? Dê um joinha aí, certo? Me diga, comente aí, se vocês curtiram, se vocês gostaram, tá chegando aí produtinhos novos aí para tratamento do meu cabelo. Fran gosta demais de tratar o cabelo, cabelo aí é vida, cabelo tem que ter tratamento, certo? Tem essas linhas aí mais simples, mas também tem a linha profissional que tem que ir intercalando uma com a outra, certo? O negócio fica aí trincando de boca, jóia, fica mara, meu povo lindo! E aqui fica mais um vídeo com essa tour desses produtinhos maravilhosos de cabelo da Fran. E Fran, deixa um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo, tchau!